Meus amigos, a internet não perdoa. Quando você acessa um vídeo assim, que tem um kid meio diferenciado, diria eu, né? Que seja assim, um pouco mais... Ardeiro, bagunceiro, né? Que faça umas coisas assim, onde... Onde você sabe que a galera não vai gostar, até que você clica nos comentários, você vê aquela enxurrada de gente falando assim, Nossa, mas por que eles não repreendem assim? Uma criança, man, criança, cada criança tem o seu jeito, né? Só que o Nepo Baby, ele tem um jeitinho assim, onde ele irrita dois o pessoal da internet. Meu filho é um anjo, o anjo. Eu não preciso nem falar sobre quem que é o vídeo, né? Vai, Nepo Baby. Uma, duas, duas, colher. Vai, Gabriel. Ele age de uma forma diferente de todos os kid que tá nesse vídeo. Oxi. Criançada vai lá, né, comportadamente, tira o copinho assim bonitinho, vê que que é o negócio, pega e sai. Ele não, ele já faz um furdúncio mesmo assim, que acaba chamando a atenção do pessoal, e o pessoal só assiste os vídeos por causa dele. Por quê? Porque a galera fica feliz de ver ele se encrencando. Um pouquinho a água, Gabriel. Nepo Baby chorando igual eu feliz. Exagerado. Eita bala. Oxi. Faz direito as coisas. A mãe e o pai até tentam conversar com ele, explicar, não faz isso. Mas não adianta. Ele tem uma força maior dentro de si, onde ele só obedece a si mesmo. Vai, Gui. Oi. Vai, Gui. Meu Deus, fica quieto aqui, ó. O pai dele perde as paciência, mano, com o moleque. Não atrapa não, Gabriel. Não atrapa não. E ele continua, velho. Parece que ele desafia as leis. Cadê a Supernando em uma hora dessa, velho? É. Tá vendo? Ele... Na fila. Afinal da fila. E a cara de deboche como ele olha pra câmera, que eu acho que deixa o povo mais pistola ainda. Gabriel, ele provoca todo mundo. Vai. Fala. Não tem. Vai, tóra, isso aí, viz. Vai. Chega, Lara. Ele fica dando as palmadas no seu Omar, mano. Caramba, não é possível. O povo fica mais doido aqui. Ele agride muito o seu Osmar, tadinho. E o seu Osmar é o moleque mais amado desses filhos, velho. É como se fosse o Cris versus o Caruso. Gabriel, Gabriel. Ô, Gabriel. Vai, Gabriel. Ô, Gabriel. 98. Não, Deus. E ele explica a segredo do jogo. É um número até de 15 a 50. E ele fala o número nada a ver, mano. Nepo Baby, caso vocês não saibam, é filho de herdeiro. Brad Pitt com a Angelina Geline lá, tem um filho. E o filho nasceu com o Toba virado pra lua, né? Já nasceu herdeiro, já nasceu ricão. Não vai precisar trabalhar, pegar ônibus. Isso é um Nepo Baby. O pior é que eles não corrigem. Não sei depois de gravar, né? Isso teve 5 mil curtidas, cara. Se a internet vê um kid meio arteiro assim, eles comentam. Tem gente que não tem paciência, cara. Deve corrigir. No vídeo, eles não gostam desse comportamento dele. Eles até tentam conversar com ele, só que eu falo, mano. O cérebro dele faz ele obedecer somente a si mesmo. Ele é um kid complicado. Mas quase todo vídeo esse menino é assim. Eu só queria 2 minutinhos de conversa com ele. Só isso. Rapaz, tem gente que vai conversar com um kid assim. Que olha, não é nenhuma conversa não. É um esculacho em si. É pior que uma luta do John Jones o negócio. Não, mas lidar com criança arteira assim. É complicado mesmo, velho. Eles têm trocentos vídeos aqui, cara. Todo vídeo o Nepo Baby participa, porque ele é estrela. É como se ele fosse o Capitão Pátria de The Boys, só que ele é o Capitão Pátria do TikTok. E todo vídeo ele causa, velho. Ganhou. Todo mundo comportadinho, ó. Ganhou. Lá vê o Nepo Baby, ó. Quer ver, quer ver? Vai, Gabriel. Alguma coisa vai acontecer. Olha isso. Ele tem que causar alguma hora do vídeo, algum errozinho. Isso estressa as pessoas. Eu acho engraçado pra caramba. Ganhou. Olha o seu Smart, tadinho. O seu Smart é mais gente boa, bora. Bolacha. Bolacha. Olha o Nepo, olha o Nepo. Ih, não ganhou nada. Aí ele erra o negócio. Não, só uma vez. Tá vendo? E a galera fica feliz dele ser... Nepo Baby se dando mal. Nepo Baby chorando. Amo. Porque pra outros ele deu uma bala sem graça e quando foi pro Nepo Baby ele deu uma birabel. Eu dei uma risada tão sincera quando o Nepo Baby jogou a lata tão forte que perdeu a vez. Opa, essa parte eu não cheguei. Vamos ter uma felicidade momentânea agora. Lá vem ele, mano. Vai, Gabriel. Ixi. Devagar, Gabriel. Perdeu a vez. Já foi. Ele fica triste e começa a chorar. As views desse vídeo é esse, moleque. Eles acertaram muito fazendo esse tipo de conteúdo. Ih, ganhou. Vamos ver ele emburrado. Olha lá. Tadinho, cara. Porque ele é o que menos ganha também. Ele literalmente é o kid que mais se encrenca nos vídeos, tadinho. Tadinho, mano. Eita lá. Tô com dó dele, velho. Na boa. Pronto. Mesmo assim ele não fica feliz, ó. E continua no mesmo ambiente. Viu, ó. Ele provoca o Seu Smur. Acabou de agredir ele. Seu Smur vai ser aquele tipo de pessoa que vai conseguir muita coisa na vida, né? O Napo Baby vai brigar com ele por causa disso. Gente, pelo amor de Deus, eu tô exagerando um pouco aqui. O Napo Baby perde e eu sorreio. Tá vendo? Ele mexe com ele, mano. Toda hora. Seu Smur é educado demais, pô. Ô, louco, mano. Olha a Lara, velho. Esse é o único conteúdo juvenil que eu acompanho. O que você gosta no teu TikTok do Napo Baby errando tudo? Os caras ficam felizes com a desgrama na vida do kid, mano. Errou. Gabriel, bora. Errou. Vem, Gabriel. Errou. Agora é Senhão. Vai duas vezes. Eu percebi que a mãe dele é mais paciente. E é isso que os comentaristas juízes não gostam. Porque o pai dele até dá uma dura com ele. Mas a mãe dele já é mais calma. Ela meio que deixa ele fazer as coisas. Vem, Senhão. E Senhão acertou. Acertou também. Vai, Napo. Napo Baby errou. Vem, Senhão. Ele fica triste, ó. Seu Smur acertou. Vai, Napo. Não é pra você que eu vou errar. Errou. Ele errou. Ele não ganhou nada, velho. Pra felicidade do pessoal. Os caras odeiam o Napo Baby, mas ele carrega esse grupo nas costas. Real, mano. Ele é o entretenimento do negócio. Ele é o que faz as pessoas comentarem. Ele é o que faz as pessoas engajar nos vídeos. Ele é aquilo que faz os irmãos ou primos deles, sei lá, ganhar as coisas que a criançada gosta. Enquanto ele dá o sucesso e monetização pra conta da mãe e do pai deles. Tem uma fonte de renda maior ainda. Brinca com os filhos, grava conteúdo e deixa a criançada feliz ganhando as coisas, ó. Tô ligado. Ele é chamado de Napo Baby porque ele é o filho do casal que organiza e faz os vídeos. Os caras comparam o Napo até com o Kanye West, mano. Pra quê, cara? Vai, Gabriel. Só pra ir. Ganhou, Leymar. E o Napo Baby só é mal mesmo com ele. Nada. Olha o causador, olha o causador. Gabriel, chega, Gabriel. Ele debocha deles. Nada. Olha isso, mano. Esse moleque é doido mesmo. Leymar. Não ganhou. Debocha de todo mundo. Chega, né, Gabriel? Com força. Você é limão? Não. Leve. Por que ninguém chama a atenção do Napo Baby? Napo Baby, o puro suco da má educação e deboche. Limão. Agora é quem? É com força. Vê se... Todinho. É eu. Agora é... É eu. É eu. Vá. É, você ganhou. Agora é eu. Agora é eu. Agora é... Pela primeira vez ele tá certo num vídeo. Ele ganhou o limão. Vai, Lara, agora é lá. Baixa essa agora. Olha isso. Mano, ele moiou a nota, cara. E eles não falam nada. Olha... Meu Deus. Ele acabou com o final do vídeo, mano. Eu acho que o melhor remédio pro casal é o anticoncepcional. Muito obrigado, gente. Ó. Zoeiras à parte, viu? Tamo junto, viu? Tem que deixar bem claro aqui pra galera não...